Gente, eu tô aqui numa floricultura linda e maravilhosa, né? Vou dar um pequeno passeio aí junto com vocês. Gente, olha que coisa mais linda! Nossa! Passeando aqui, gente. Passeando. Que coisa linda. Tem muita coisa linda aqui. Cheio de suculentas. Cheio de suculentas. Ai, eu amo isso aqui, gente. Olha. Eu amo isso. Tem um lugarzinho especial pra pôr ela já. Gente, vocês não imaginam o que eu encontrei aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso plantado num vaso, gente. Plantado num vaso. Que coisa linda. Isso, gente. Nossa! Tudo num vasinho pequenininho assim, gente. São as primaveras. Ai, que coisa linda. Ai, gente, quem queria as babosas aí, ó. Encontrei aí os vasinhos de babosa já grande assim. Que lindo que é esse lugar. Olha só, olha só. Gente, e olha aqui a coisa mais linda que eu encontrei aqui, gente. Que chama-se Jacinto. Olha. Que lindo. E é... Hiperperfumada. Deliciosa. Lindo demais, né, gente? Um passeio bem pequenininho, mas espero que vocês tenham gostado. Tchau, 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 tchau.